É uma capital e enxerga bem. É o quê? Brasil? Não, é uma capital. Brasil é o país. É uma capital e enxerga bem? Enxerga bem. É o quê? Mexica. Não, é tipo uma cidade. Campina Grande. Não, é Campina Grande. Ucrânia. É Ucrânia. É uma castanha de arrubar, por favor. É o que é feio? É uma capital e não enxerga. Japão. Não, acerta e ganha. Brasil. De novo, não. Sabe não, né? Diga qualquer coisa aí, se você sabe ou não. É. Bora, Julinha. É uma capital e enxerga bem. Então, olha uma dica. Tinha a ver com a vista. Tinha a ver com a banana. Não, achei. É o quê? Olho. Não. É uma cidade, rapaz. É uma cidade? É. Boa vista. Acertou, Joyce. Levou cem reais. Joyce acertou de novo. Ah, meu Deus. Ganhou o dedo todo. As meninas não saiu. Tem mais. Tem. Já, já tem mais.